Ah, e durante a terceira especializada da raça de Camaragibe, aconteceu também um bate-papo entre árbitros, apresentadores e criadores. Aquela resenha sobre marchadores aconteceu durante a terceira Expo Camaragibe no Aras Cascatinha. Árbitros, criadores e apresentadores tiveram momento para o debate de ideias e esclarecimentos sobre o manga larga marchador. O problema que eu vejo da marcha picada, se tem o todo padrão, olha bem, eu já acompanhei a marcha picada há mais anos, em termos de julgamento de marcha picada. Como a associação, durante um bom período de tempo, desprezou a marcha picada, a marcha picada não era desejável para a raça de uma galaga marchador durante um bom tempo. Então ninguém criou mais marcha picada, só os abnegados. O Nordeste tinha marcha picada, a gente vinha aqui julgar, pediu para a gente julgar o cavalo de cela. Eu entendia o cavalo de cela, jogou o cavalo de cela, porque eles não falavam apertamente, nós queremos que julgue marcha picada. E aí depois começou-se a fazer o julgamento extraoficial de marcha picada e aí a coisa virou oficial. Isso a gente quer que aproxime cada vez mais, tanto os proprietários, o usuário, os peões, para tirar uma dúvida, tanto na apresentação de marcha, morfologia, prova de ação, como deve ser apresentado e tudo. E a verdade é que aqui o cara tem mais liberdade de perguntar, né? Porque na pista ninguém tem como ajudar, o app de morfologia e o de marcha não tem como dar dicas durante a pista. Coisa que você aqui, o cara pergunta, você responde e que vai ajudar ele a trabalhar o cavalo dele, vai trabalhar ele a apresentar, vai facilitar o nosso trabalho. Então achei ótimo. Enfim, eu estou achando fantástica essa iniciativa aqui do Cascatinha, do Fragoso, em proporcionar esse bate-papo aqui e inclusive fui parabenizar os árbitros e agradecer por tantos esclarecimentos que eu como um novo chegado no clube, vamos dizer assim, estou tendo a oportunidade de aprender. Iniciativa aprovada e que venham mais oportunidades como essa. A raça agradece. A raça agradece.